Aqui no Conversas Cruzadas, na TV Com, discutindo o padre Wilson Grô, questão do morador de rua. E interessante essa informação que o senhor trouxe, né, agora no intervalo. Desde que começou essa mobilização, enfoque na mídia, houve uma redução do número de moradores de rua em Canas Vieiras. Imagino que a turma tá com medo, né? É, sem dúvida. Claro. Claro, a turma tá com medo de... Enfim, já aconteceram tantos episódios lamentáveis e agressões e tal. Era a questão da violência simbólica que eu falava há pouco, a gente... Aí, de repente, daqui a pouco há uma migração para outros bairros e outros... É, eu não colocaria apenas esse aspecto. Eu também entendo assim, ó, as abordagens que foram feitas. Eu participei de todas as que foram feitas junto com o secretário. Às vezes as pessoas questionam polícia militar com armas. Mas aquelas armas ali são pra proteger tanto o morador de rua como até o próprio funcionário que tá ali na sua atividade. Ah, então é uma... Isso aí, pelo menos, eu entendi, né? Dentro dessa situação... Porque a gente já parte do pressuposto que a violência mora no morador de rua, não necessariamente. Por isso que eu tava dizendo há pouco que eu preciso de mais Estado, assistência social e menos Estado polícia. Porque toda abordagem com a polícia militar, realmente ela provoca um estranhamento de qualquer pessoa. Eu mesmo, se abordado por um policial militar de arma impunha, eu também ficaria receoso da minha segurança. A gente fazia uma abordagem. A abordagem foi feita, na maioria das vezes, por mulheres. A polícia militar, até daquela região, isso a gente tem que ser bastante justo. Eles fazem um trabalho muito bom e não repressivo. Inclusive, eles têm movimentos que ajudam naquela região. Eles até acompanhavam que tava o Ministério Público junto, dando uma retaguarda mais distante, né? Justamente porque eles abordavam delinquentes, que eram pessoas ligadas ao tráfico, que naquele momento... Estavam ali. Estavam ali. Então, enquanto a gente fazia abordagem desse pessoal, eles também abordavam no momento da segurança, mas quando viam algum movimento em relação a traficantes ou usuários de drogas, pessoas que não estão em situação de rua, então eles também faziam intervenção. Exato. Só pra ficar claro que a presença da polícia, ela é importante, ela é necessária em algumas situações, mas não sempre. É pra deixar bem claro, né, que eu acredito, pelo menos, que é a necessidade de mais Estado, saúde, educação e menos Estado, polícia, pra... Uma questão, esse encerramento aqui. A polícia não pode retirar um morador de rua, da rua? Não, por esse fato apenas... Não pode, por esse fato não. Não, por esse fato não, né? A própria Constituição, ela garante... A liberdade de locomoção, ela consiste em três verbos, Renato. É o entrar, o sair e o permanecer. Antigamente havia o crime de vadiagem, hoje não tem mais. É uma contravenção penal que hoje, diante da realidade que a gente enfrenta, se eu for punir realmente a contravenção de vadiagem, aí a nossa população carcerária, ela explodiria, né? Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal em casa, pode ser? O Milton Almeida, se a gente alimentar mendigos que estão nas nossas portas, aí sim que eles não sairão mais de lá. O que a gente vê também, fazendo uma comparação antes do Diogo, algumas sinaleiras aí nos semáforos, a gente tem aí a mensagem de que não dê esmolas e tal. Os moradores de rua muitas vezes não têm opção, não querem estar nas ruas, querem tratamento para drogas e uma nova chance. É isso. É verdade. É isso, obrigado, Diogo. Não é isso, essa é a questão. Bom, notícia boa, secretário Alessandro Abreu, é que este ano o orçamento, quando a gente fala de orçamento, nós estamos falando de dinheiro para fazer políticas públicas, como disse o padre Wilson Grô, e trabalhar em rede, que não é o que está acontecendo muito bem hoje ainda, né? Hoje nós temos 14 milhões no orçamento da secretaria. Para 2014 vai para 60 milhões? 67, no caso, hoje daria também com a questão de outras rúbricas, daria cerca de 30 e poucos milhões. Então, a gente vai dobrar o orçamento municipal, né? E o nosso foco principal é trabalhar com as entidades, que eram uma mão de obra barata, que não eram valorizadas, justamente para construir essa rede. E ampliar, porque nós temos que cuidar de pessoas em situação de rua, idosos vítimas de violência, as crianças, fazer uma política preventiva aqui no município, era muito fraca dos centros de referência, para não ficar pagando centros e trabalhar nas comunidades. Como, por exemplo, hoje teve uma formatura do Pronatec, Florianópolis, ano passado, formou apenas 400 em cursos profissionalizantes. Esse ano nós estamos chegando a 2 mil. Isso é fantástico. Programa do governo federal, Pronatec, fantástico. É fantástico. São cursos e o que a gente mudou hoje que está indo nas comunidades? A gente está indo na comunidade verificando o que aqui é o maior ganho, lá em Canasveiras. É o curso de camareira, é o curso de recepcionista e trabalhista. Era o que eu falava da inclusão por parte da própria comunidade, porque a gente tem que procurar primeiro incluir o morador em situação de rua no seu eixo familiar, não sendo possível abrigá-lo, recepcioná-lo dentro da própria comunidade, ao invés de procurar excluir, porque eu vou estar varrendo a sujeira debaixo do tapete, e esse tapete vai ser alguma outra cidade, alguma outra comunidade que vai acabar recebendo. E aí, esse mal-entendido, ninguém falou em exclusão. Nós, pelo menos, dentro do Consegue, isso não existe. Nós temos uma consideração importantíssima, até porque o Consegue, ele tem o apoio e a tutela da Secretaria da Segurança Pública. Nós somos empossados através do Estado de Santa Catarina. Nós temos como parceiros a Polícia Civil e a Polícia Militar, e nós seguimos a nossa carta magna, que é a Constituição. Então, nós jamais vamos querer alguma coisa contrária a isso. Eu me referi àquela manifestação onde apareceram aqueles cartazes. Sim, isso já ficou claro. Lamentavelmente, não. Ainda bem. Mas é uma coisa que nós gostaríamos de ver solucionado nesse aspecto aí. Senhores, obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. Nós estaremos de volta amanhã. Obrigado pela participação de vocês, pela audiência, pela cumplicidade. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.